Olá alunos, voltamos então com mais um vídeo sobre o nosso Windows 10 e ainda falando sobre o Microsoft Edge, esse navegador padrão do Windows 10. O que nós temos agora? O modo de leitura, que não é a mesma coisa do que a lista de leitura. O modo de leitura dentro do Microsoft Edge, e eu já vou te mostrar, é uma forma de realizar a leitura daquele artigo dentro de uma página da web com um visual mais limpo, quer dizer, com um visual mais adequado para a leitura, sem tantas interferências visuais de botões ou comandos. Essa é a ideia do modo de leitura. Mas como sempre, vamos verificar o que a Microsoft fala sobre o modo de leitura em relação ao nosso sistema operacional Windows 10 e ao Microsoft Edge, esse navegador. A Microsoft diz assim, para um layout limpo e simples, selecione modo de leitura na barra de endereços para trazer tudo que você está lendo para frente e para o centro. Então, observa o que acontece de fato. Acabei de mostrar para vocês aí na tela o tal botão que ativa o modo de leitura que aparece junto à barra de endereços. Então, observa de novo de forma ampliada comigo. Aqui nós temos a janela do navegador Microsoft Edge e aqui na barra de endereços, junto à barra de endereços, tem um botão chamado modo de leitura. E observa esse símbolo que você está enxergando aqui na tela ampliado. Esse botão modo de leitura, representado aqui por um livro com as páginas abertas, como a própria Microsoft diz, serve justamente para facilitar a leitura de artigos na tela. Porque, observa comigo, para um layout limpo e simples, selecione o modo de leitura na barra de endereços para trazer tudo que você está lendo para frente e para o centro. E, de fato, é o que acontece. Fica tudo para frente e para o centro para facilitar a leitura daquele artigo dentro do navegador Microsoft Edge. Então, a função do modo de leitura, primeiro é claro, temos que saber qual é o botão que representa o modo de leitura, porque às vezes a prova pode cobrar. Qual é a função desse livro com as páginas abertas? É ativar o modo de leitura, que aparece junto à barra de endereços. E a função, como a própria Microsoft indica para o Edge, é deixar uma leitura mais simples, trazendo o conteúdo para frente e para o centro, para realizar uma leitura mais adequada desse artigo. Outra coisa que a Microsoft informa sobre o modo de leitura, que também é importante você saber, é que a gente pode alterar o estilo do modo de leitura e o tamanho da fonte. Aqui ela diz, brincando conforme o seu humor, na verdade, conforme a sua necessidade. E, para isso, você vai clicar no botão mais. O botão mais é aqueles três pontinhos que eu já expliquei aqui em aula, que aparece na extremidade mais à direita aqui. Esse é o botão mais. Então, você clica no botão mais e na opção configurações. E aí, podemos alterar o estilo do modo de leitura e o tamanho da fonte. Então, se a prova sugerir, também podemos alterar o estilo e o tamanho da fonte do modo de leitura. Para isso, clicamos no botão mais e na opção configurações, alterando as configurações do modo de leitura do Microsoft Edge. Agora, tem que cuidar para não confundir a lista de leitura com o modo de leitura. O modo de leitura não salva nada. É apenas para uma leitura mais eficiente daquele artigo, daquela página da web, no navegador, trazendo as informações para frente e para o centro. Então, a resposta do modo de leitura é facilitar a leitura do documento que está sendo acessado, ou da página da web, ou do artigo, através do navegador. Por isso, chamado modo de leitura. Mas ele não representa o recurso chamado lista de leitura. Isso é outra coisa. Isso a gente discutiu na aula anterior. Certo, pessoal? É isso que tínhamos, então, sobre o recurso chamado modo de leitura do Microsoft Edge, aqui dentro do nosso estudo do Windows 10. Certo, pessoal? Se gostou do vídeo, vai lá e marca gostei. Até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Bons estudos!